A equipe multidisciplinar do Hospital Universitário de Sergipe comemorou o aniversário de um ano dos bebês com microcefalia. Além dos aniversários das crianças, os pais celebraram a superação dos problemas enfrentados pela anomalia. Essa é a segunda festa realizada este ano e desta vez a comemoração foi para 25 bebês nascidos entre novembro e dezembro de 2015. A gente acha muito importante comemorar o primeiro ano de vida, que não é muito fácil para as famílias, para a equipe que está em contato, porque é um aprendizado também para a equipe multidisciplinar que atende e que acompanha essas famílias, porque a gente atende todo o grupo, na verdade, toda a família, não é só a criança. Então, assim, é o acolhimento, é o apoio a essas famílias. Então, assim, é muito importante comemorar, porque é um momento realmente de muitas vitórias alcançadas, muitas lutas. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento de superação dessas famílias. E superação é uma coisa que também acompanha a Copa Anesta, superar dificuldades, superar desafios, que é a história dessas famílias. Então é um momento de muito orgulho para a gente e de muita alegria. Teve palhaço, decoração caprichada, bolo e muitas guloseimas. Tudo que a criançada gosta e tem direito. O destaque, é claro, foram os aniversariantes, que estavam vestidos a caráter. Para essas crianças, comemorar o primeiro ano de vida é também comemorar todas as conquistas alcançadas e as dificuldades superadas nessa primeira fase da vida. E para os pais, este momento aqui hoje é a oportunidade de dar para os pequenos uma festa com tudo que eles têm direito. Para Débora Moraes, mãe do Vitor Júnior, que por coincidência faz aniversário hoje, a festa foi um grande presente. Muitas mães não vão poder, como no caso, poder guardar o dinheiro para fazer outras coisas, como no caso eu. Então, aqui para a gente é uma maravilha. Apesar da alegria, ela lembra do susto que tomou quando descobriu a microcefalia, aos sete meses de gestação. No momento, assim, foi um choque. Eu cheguei em casa e já dei quatro e o quinto ainda vi especial, mas logo depois eu aceitei normal. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, mais de 260 casos de microcefalia já foram notificados em Sergipe. Mas apenas 128 foram confirmados em laboratório. Outros 56 estão em processo de investigação e 13 bebês morreram. O tratamento oferecido na rede pública aumenta a esperança de que os bebês consigam se desenvolver com mais qualidade de vida. Foi tudo muito novo, pelo número que apareceu, muito mais do que a gente estava acostumado a ver. Mas, sobretudo, para essas famílias, um aprendizado dentro de um ano, de ver a possibilidade de um convívio, mesmo diante das limitações inerentes à patologia, de que é possível ter um convívio com a criança e proporcionar um conforto e um crescimento mais próximo do adequado possível. E como em toda festa de aniversário, o momento mais esperado é a hora do parabéns para você. Parabéns para você, parabéns para você, pelo seu aniversário.